Esse vai ser doideira aí, eu tô esperando ali ele, não vou apresentar minha convidada sem antes ela mostrar. Bom, você quer dar uma palinha, uma revelação já? Minha convidada ela veio, como que eu posso dizer isso aí? Posso falar as palavras? Não, fala com palavras mais apropriadas. Qual que é as palavras? Ela veio com vontade de sentir prazer no podcast aqui. Ela veio doida pra sentir prazer. Dá um play, dá um play. Ó, iiii, não deu. Tá funcionando. Tá funcionando? Psicológico. Pintilão. Então vamos deixar pra lá, vamos deixar pra lá, no meio do podcast. Era pra tá funcionando. Desconectou, desconectou. Mas eu vou dar esse spoiler, que esse bagulho fica interessante. Vai lá, dá spoiler. A convidada de hoje, a Val Mineirinha, atriz pornô aí e tudo mais, ela falou assim, posso levar um plug? É plug? Fala. Não, é. Vibrador. Controlado pelo aplicativo. E ela já veio com ele. E o... E ela deixou na mão do abençoado ali, a qualquer momento ele aperta e ela não pintiu o pio e do nada ela... O que que ela faz, Val Mineirinha? Ela dá um gemido... Isso aí, não vi. Só vamos descobrir no meio do episódio. Só vamos descobrir aqui. Ativa a energia sexual. Pra quem era gago, você tá falando bem pra caralho. Menina é bom demais. Não vou mostrar ainda a minha convidada não, que ela tá ali configurando, Val Mineirinha. Por enquanto é só nós. É só, você vai assistir só nós. Bebe água aí, Val Mineirinha. Você tá com sede. Um brindinho, um brindinho pra ficar bonito. Foi! Tá falando baixo que ela tá com medo das pessoas se escutarem. Fica tranquilo. Nem tá no título o nome dela, tipo, não pode revelar. Não pode revelar. O Bob, você já viu um podcast que... Olha como ela veio. Ai, cara. Olha lá. Agora tá funcionando? Então apresenta a minha convidada aqui. Trouxemos hoje aqui Val Mineirinha. Oi, Val. Oi, tudo bem, amor? Seja bem-vinda. Ela já tá numa voz, Bobê. Você tá bem? Tô. Tá bem mesmo? Tá meio tensa, apreensível? O que tá acontecendo? Nossa, tio. Tio, você tem noção do que é isso? É porque eu tenho um trem que vibra aqui, sabe? Você tem um trem que vibra? Ô, Bob, ela tá com um vibrador no meio do programa. É só acontece esse bagulho aqui? Que programa desse lado. Como será que ela colocou esse bagulho, né? Complicado, né? Ô, Val, mas vamos lá, Val. Depois você configura, né? Se todo mundo já entender, agora vamos... Eita! O bagulho tá dando show. O bagulho tá dando show. O bagulho tá milhão. Tá gostosinho o bagulho aí? Como que é esse bagulho? Como que é essa sensação, Val? Ixi! Minha convidada a gente não vai conversar. Desliga isso aí, pelo amor de Deus. Tem que render esse podcast. Tá top, isso é muito bom. É muito bom mesmo? Uhum. Isso daí faz o que muito cara não faz? É. É mesmo? Uhum. A maioria... Dá uma pausa. 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 Daqui a pouco ela goza, né? Eu recomendo, viu? É mesmo? É. Faz tempo que você tem isso aí? Um tempinho, um tempinho. Você comprou pra produzir conteúdo? Ou você usa, tipo, no seu... Pra conteúdo... É... Eu gosto de, tipo assim, no carro, sabe? Aí eu mando pro meu... Um tempinho, 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 um